Examine palavras escritas, livro, atos dos apóstolos. Depois que ele saiu, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E glorificá-lo há sem demora. Filhinhos, já pouco tempo estou convosco. Buscar-me-eis, mas, assim como disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Também a vós o digo agora, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que, assim como eu vos amei, vós ameis também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Livro, atos dos apóstolos, capítulo 2, e versículo 40. 40 e 2 ao 40 e 7, como viviam os primeiros cristãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. Toda a gente estava com temor. Eram também realizados pelos apóstolos, muitos prodígios e maravilhas em Jerusalém. E em todos havia um grande medo. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens. E distribuíam o preço por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. Todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo. E partindo o pão pelas casas. Tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração. Louvando a Deus e sendo bem-vistos por todo o povo. O Senhor aumentava cada dia mais o número dos que estavam no caminho da salvação. O Senhor aumentava cada dia mais o número dos que estavam no caminho da salvação. O Senhor aumentava cada dia mais o número dos que estavam no caminho da salvação. O Senhor aumentava cada dia mais o número dos para trás. Obrigado.